Mateta se manda, Izzy vai pelo meio, Mateta tá na área, bateu cruzado na trave, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Pode comemorar a torcida do Crystal Palace! Mateta! Mateta! Com 3 minutos de jogo, no primeiro ataque dos Eagles, o Stones saiu jogando errado, o domínio não fez bem, o Palace veio com tudo, lançamento do Orton, Mateta corre no meio dos zagueiros, invade a área, o Izzy pedia na esquerda, ele bate cruzado, na saída do Ortega, bola, beijo, pé da trave, caminha na linha e morre no fundo do gol, Mateta! 14, a camisa dele, barbante pra ele! Sétimo gol do Mateta na Premier League, 1 para o Crystal Palace, 0 para o Manchester City, Jonathan! No círculo central, bola com Rubem Dias, lá na esquerda, aberto, pedindo o Guilherme, que faz o passe curto antes, um passe feito com Guardiol, Guardiol com Guilherme, partiu pra cima, limpou o Munhoz, cruzou pra trás, De Bruyne, preparou o pé direito, limpou, vai bater, bateu pro gol! Gol, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Pode comemorar a torcida do Manchester City, um golaço de Kevin De Bruyne! Jogada aqui pela esquerda, o Guilherme chega no fundo, rola pra trás, De Bruyne, corta na perna direita, vira pro gol, um monte de gente na frente, acerta o ângulo do goleiro Henderson, na furquilha, onde a coruja dorme, Kevin De Bruyne! 17, a camisa dele, barbante pra ele! Mas é que também demorou um pouquinho o Munhoz pra chegar, se o Munhoz chega com um pouco mais de antecedência, acho que o Mateto teria visto ele, teria feito a virada de jogo, mas é um Crystal Palace que pelo menos começa enfrentando o Manchester City novamente, cara a cara ali, sem medo nenhum de atacar. Rodri, fez o passe aqui na esquerda, bola com a Kanji, se manda o City pro ataque, a Kanji vem carregando, De Bruyne junto com ele, a Kanji segura, prende, toca na ponta, Jack Grealish, mano a mano com a marcação, pro fundo, perna esquerda cruzou, Anderson cortou, voltou, recolheu, esbateu, desviado, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Pode comemorar a torcida do Manchester City, Rico Lewis, é o gol da vereada do City com 2 minutos no segundo tempo, a Kanji toca no Privit, ele cruza, a bola sobra na grande área, Rico Lewis ajeita, bate cruzado de pé direito, um leve desvio e morre no fundo do gol, Lewis, 82 a camisa dele, barbante pra ele, 2 para o Manchester City, 1 pro Crystal Palace, Rubem Dias toca na esquerda com a Kanji, olha o bobeado do Kanji, quase o Munhoz recupera, Rubem Dias, bola com a Kanji aqui na esquerda, 20 minutos, a Kanji tocou aqui na ponta esquerda, a bola com o Grilich, voltando no meio, Rodri, volta a bola aqui atrás e começando com a Kanji, a Kanji na esquerda, daqui o Grilich, ele vai passando o Daniel Munhoz de novo, daqui o Grilich, segura, prende, faz o espaço curto, voltando com a Kanji, De Bruyne lá no meio pedindo, ele faz o giro da esquerda pra direita, a bola solta, buscando aqui o Juli Alvarez, busca o jogo aqui atrás do Juli Alvarez, voltando o Stones, Rodri, tocando aqui no circo central, vem Rubem Dias com o ataque, Alvarez vai com ele, Rubem Dias toca na esquerda com a Kanji, mais aberto aqui na ponta, pedindo livre, o Grilich recebe, Mano Mano Comunhoz tá na área, o Grilich cortou, tocou, De Bruyne cruzou pra trás, pro Haaland, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! 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 Pode comemorar a torcida do Manchester City! Erling Haaland! Aos 21 minutos do segundo tempo, Haaland marca o terceiro gol do sítio do jogo! Jogador do Grilich aqui na esquerda, o passe pro De Bruyne, a condição parece boa, ele toca pra trás, Haaland chega na pequena área, batendo firme no canto, sem chances para o goleiro, Haaland! 9 a camisa dele, barbante pra ele, 3 para o Manchester City, 1 para o Crystal Palace! Mais aberto, pedindo e recebendo aqui na ponta o Jack Grilich, Grilich voltou no meio, De Bruyne pro Grilich na grande área, pintou o quarto gol, cortou, limpou, segurou, pé direito, Rolou, outro ajeitou, De Bruyne, uma bomba, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! GOOOOOOOL! Pode comemorar torcidas do Manchester City! Kevin De Bruyne! Um chute firme e seco de perna esquerda, que nem é a melhor das pernas, pra marcar mais um belo gol no Selvus Park! De Bruyne, Quilish, Rodri ajeitou! De Bruyne perna esquerda no canto! Pra fazer o quarto gol do City no jogo, Kevin De Bruyne! 17 a camisa dele, barbante pra ele! Centésimo gol do De Bruyne com a camisa do City na Premier League! 4 para o City! 1 pro Crystal Palace de 1... E bola aqui na esquerda, Schlupe na grande área, cruzamento pro Eduard, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Pode comemorar a torcida do Crystal Palace Eduard Para pôr fogo no jogo Será? Vamos ver 40 minutos no segundo tempo Jogada lançada com o Felipe na esquerda Ele cruza O Eduard antecipa o Rubem Dias Só a torcida do Ortega que nada pode fazer Eduard 22 a camisa dele Barbante para ele 2 para o Crystal Palace 4 para o Manchester City